Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi No último episódio eu vacilei com várias coisas E uma delas foi que tipo, eu não tinha lido que essa flor aí Ela, hum, ela desabrocha entre 3 e 7 da manhã Então, na verdade, até pensei numa coisa É, vou até me jogar aqui Eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir aqui fora Até meia-noite, cá eu vou e pego o bichinho Cá eu vou e pego o bichinho que vai dar HP E depois eu vou direto pra lá Meia-noite Pula Não, é aqui Aqui sim Ahá Pronto, 250 de HP Agora a gente tem que dar uma corrida Pra chegar na parada Não, não tem que correr não Porque tipo, porra, tem 6 horas pra chegar lá Eu não lembro direito como é que É a mecânica de tempo desse jogo Mas Dá tempo e sobra Música Subi bem devagar Pra chegar lá 3 horas Ah, eu preciso de Precisa de espaço Pronto Consegui agora Mysteria Aí eu posso curar o team Então eu tenho que voltar lá Pra cidade Outra coisa que eu dei mole É que acontece o seguinte Eu passei o último episódio quase inteiro Envenenado E nessa parte do jogo Tem umas cobras Que se você aprender a skill dela Ela cura Envenenamento Ah, dei mole Então Oh, oh Não é dei mole não O controle O controle que tá zoado Pronto O controle voltou a funcionar na moral E continuando explicando Né Nessa parte de que aparece Vários inimigos novos E dei mole Fui super achando Que era aqui Mas sei lá Aqui nessa parte Que eu tinha pego O Binko Field Antes Também não é aqui Puta merda Eita Ele vem na cara Não é aqui também Tem que ser aqui Outra coisa que eu fiz Foi Vender Eu vendi É Eu vendi Puta merda Eu Quando eu fui Na cidade Eu vendi Uns Desses itens Que você tem que descobrir O que é Primeiro Então Eu vendi É Boa parte deles Só um Que eu não tinha vendido Mas eu sei lá Provavelmente eu vou vender Pro cara E também Eu comprei Por que eu comprei Queijo Porque Queijo é gostoso Brincadeira Não foi esse o motivo De ter comprado queijo Talvez na vida real sim Mas no jogo Não Mas Quanto mais tempo Você deixa guardado Mais ele recupera De HP Então Eu estou comprando ele Eu comprei ele Para ocasiões futuras É um investimento A longo prazo Agora eu boto Para voar Enfim Eu vou lançar um corte aqui E vou aparecer na cidade Já é Volta Cheguei na cidade Tem que falar com o prefeito Prefeito Para Me ouve Eu posso salvar o Tim Porra prefeito Que merda de prefeito é você? Porra Que bundão Esse prefeito Então eu vou dormir Para Na Na Para Solucionar Os problemas Welcome Make Yourself At Home Eu vou Esperar o prefeito Aqui que eu acho que uma hora ou outra Ele vai aparecer Falei? Achei mistério Dei mistério pra ele Pera Pera Agora Agora tem que subir no Twin Peaks Mountain Pra ver se o Othello está na moral Ai ai Nesses momentos assim Que tipo Eu penso em jogos tipo Skyrim Coisa assim do tipo Que é o Batmó Mó falta Opa Batmó falta do Fast travel Sabe Vai pra água Não mandei ele pra água Eu fiz propaganda enganosa Sobre minha atitude Oxe Oxe O xereco O xereco O xereco Sobe Pula Será que dá pra ir por aqui? Seu cara aqui Eu saio onde? Ah Eu saio no início dessa parte Porra Porra Feliz Catra Salto Eita, você está bem? Ah, é você Musashi, eu sinto vergonha, eu não posso ir mais pra frente, essa montanha é muito perigosa, eu fui um tolo de pensar que eu podia salvar a vida de alguém, o que você está dizendo, não se preocupe com o que acontece com o Tim, seu velho, não, eu vou salvar o Tim, volte ao vilarejo, merda. Eu tenho 12 horas pra chegar no topo do negócio e conseguir um tipo d'água, eu não sei que porra de água. Ah, eu preciso subir aqui. Uh, dinheiro. Uh, dinheiro. Eu não sei se eu tenho que chegar no topo disso nesse tempo. Pera, eu tenho que usar. Ou se eu tenho que fazer isso e voltar na cidade nesse tempo. Ah, eu caí no chão ali, mas ainda bem que não contou. Mano, que isso? Consegui a aqua linha. Agora eu tenho que voltar pro hotel. Tá, eu acho que é por aqui mesmo que eu tenho que ir. Não, eu tenho que descer mais. Não, eu tenho que descer mais. E mais. Consegui a água. Vai lá pegar o Tim. E pô, agora eu vou voltar naquela parte lá pra ver o que tem mais à frente. Porque eu fiquei bem curioso. Eu queria até ter continuado por lá, mas... Não. 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 Puta que pariu... Agora eu tenho que... ver o que tem nessa parte aqui da frente. Eu nem sei se eu consigo fazer esse... Ah, consegui. Uh. Ah. Pega a colinha. Vai que... Vai que precisa disso pra alguma coisa. Não. Pula não. Rock. Eu achei uma pedra. Uma pedra de crack. E... É isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui e vou começar o próximo na cidade. Já. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. Tchau.